Vou naquele pico mulher, vem, 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 vem Naquele pico mulher Eu fui no baile e conheci uma tal de Sara Eu fui pro baile e conheci uma tal de Sara Eu fui pro baile e conheci uma tal de Sara Eu fui pro baile e conheci uma tal de Sara Assarra, 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 assarra da minha vara Sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, sarra Sarra, sarra, sarra na minha vara A sarra, 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 sarra Sarra, assarra, sarra, sarra da minha dor Sarra, sarra, na vara Vem savando e não para Sarra, sarra, na minha vara Vem salvando e indo fora Eu conheci uma tal de Sara No baile de pavela Eu conheci uma tal de Sara No baile de pavela Ela se arruma na cabeça Ela se arruma Filha da puta, sarra, sarra A sarra, sarra Sarra, 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 na minha vara Sarra, 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 na minha vara